Vocês estão falando aí de ter que abrandar algumas punições e tal. O Levi Kubi deu uma entrevista, deu um depoimento interessante. Vamos ouvir aqui para a gente comentar. Eu acho ofensivo, eu acho um desrespeito para os atletas profissionais, para o clube. Você tem que jogar sem a tua torcida. Não existe isso no futebol, não existe. Como é que você pode fechar um campo, como é que só alguns podem entrar no campo? Se a razão do futebol está em torno do torcedor, eles não conseguem pegar os bandidos. Eles não conseguem pegar os bandidos, nós vamos pagar? Quem que vai pagar a conta? Eu, os jogadores, o Cruzeiro, o Atlético vão pagar a conta? Tem que pagar a conta os caras que são bagunceiros. Os caras tem que ir para a cadeia, acabou, entende? Pega os caras que fizeram... Olha, na Arábia Saudita eles cortam a mão do ladrão. Cortam a mão. Sabe quantos ladrões tem lá? Raramente você vê um. Raramente. Então, falta punição. Não que eu seja a favor de ser extremista como isso, mas se não houver uma confiança na polícia, se a polícia não tiver uma imposição em cima das situações, não prender quem tem que prender, nunca vai ver paz nos estádios. Então, eu acho que é por aí, mas infelizmente, como nós não temos educação, nós temos que apanhar. Tem que apanhar da polícia e tem que ser preso. Então, agora vamos pagar quem? Os jogadores vão pagar? Vamos jogar sem torcida. Então, sinceramente, isso é baixo de bom senso também, até as punições, assim, que sejam revistas. Porque futebol sem torcida é igual dançar com a irmã. Adorei isso, né? Adorei, é exatamente isso. Eu danço demais com a Vaninha e com a minha irmã, o Sandinha. Mas eu estou tão diferente. Não tem aquela pegada, né? Mas diversa. Só dança. Mas bom exemplo do Levi, dançar com a irmã. Tem que mudar. Tem que dançar com a irmã dele, porque nem ele nem a irmã conseguem armar outras partes. Olha, eu sou a favor de que se pula. Tem que punir com rigor. Isso é, sem dúvida. Eu fico falando aqui esse tempo todo. Se o cara é pego fazendo muita coisa ruim, ele tem que ser banheiro do futebol. Aí, agora, o que você está discutindo é o seguinte. Perda de mano de campo, jogar sem torcida é ruim. É a história dos jantos pagando pelos pecadores, né, Léo? Agora, já temos condições, hoje em dia, com as novas arenas, de identificar, de individualizar a pena e punir, gente. Se não houver punição, não vai educar, não vai desestimular, não vai inibir.